Com a posse de Javier Milley, as expectativas para os próximos passos da economia argentina só aumentam e é isso que interessa. O novo pacote de medidas econômicas do governo deve ser anunciado amanhã. Assunto para o nosso analista de economia, Fernando Nakagal, que está de volta. Naka, boa tarde, bem-vindo. O que a gente pode esperar dessa agenda do Milley a partir de agora? Boa tarde, Lu. É um prazer estar de volta das férias. Foram curtinhas as minhas férias, mas foram férias. Eu senti como se fosse muito longa, mas tudo bem. Mas, Lu, a gente tem esse adiamento, como a Luciana mencionou lá de Buenos Aires. Há muita expectativa para o que vai vir, mas pistas foram dadas ontem no primeiro discurso de Javier Milley. E o sinal não é muito bom, porque as medidas devem ser muito duras. Essa é a principal mensagem em termos econômicos que foi dada ontem. Em resumo, não há eplata, então não tem dinheiro, que é o que ele falou várias vezes. Então vai ter aí umas medidas impopulares. Definitivamente é isso que vai vir a partir de amanhã. A gente separou cinco pontos do que esperar das novas medidas. Então ali, pertinho da lua, ali, ó. Olha, eu vou ficar pra cá, não. Pra cá, eu vou pra cá. Muito bem. Ali, ó. Eu vou pra cá, você vai pra lá. Pronto. Então vamos lá, ó. Começando aqui. O choque. Essa é uma palavra importantíssima do discurso de Javier Milley. Choque. Por quê? Porque Maurício Macri, ex-presidente argentino, tentou fazer medidas de forma gradual. E esse gradualismo, segundo Macri, acabou dando mal, dando errado. Então ele não vai ser gradual, ele promete choque nas medidas econômicas. Ele completa dizendo que não há uma alternativa ao ajuste. É preciso arrumar a casa. Ou seja, sim ou sim vai ter ajuste na economia. Por quê? Porque não tem dinheiro. E se não tem dinheiro, ele disse várias vezes no Ai Plata, né, Lu? A conta das pessoas e das empresas vai aumentar. Porque uma das fontes de gasto do governo argentino, Lu, são os subsídios. Passagem de ônibus, de trem de ônibus, conta elétrica, gás, gasolina, tudo isso é meio subsidiado. Isto tudo vai aumentar. No fim de semana, a gasolina já aumentou 30%. Além disso, ele disse, Milley, que o impacto negativo será difícil. Essas são palavras dele mesmo. Impacto onde? Milley mencionou no crescimento da economia, no PIB, no emprego, entre os pobres, entre os indigentes e também na inflação. Tudo isso vai piorar antes de melhorar. O próprio presidente argentino reconhece. Mas piorar muito, né, Naga? Piorar muito. Vou passar pra cá de novo pra você. Sim, vai ser uma piora nada desprezível. E pra terminar, um aspecto interessante. Ele disse que nada disso, a partir do momento das decisões, será fora da lei. Nada será fora da lei. Aqui há dois recados. Um recado primeiro, pros credores, pros bancos, pros investidores. Os contratos vão ser respeitados. Então, quem emprestou dinheiro pro governo argentino, mesmo no governo Alberto Fernandes, vai ter a grana de volta. Isso vai ser respeitado. Mas ele mencionou mais de uma vez que quem corta, corta é o bloqueio. Quem corta não terá benefício. Quem bloqueia as ruas não terá benefícios. Isso é um baita de um recado pros sindicalistas que já estão se organizando pra reclamar desse plano econômico de Milley, que deve ser duro, especialmente com a população. Aí, hoje de manhã, Lu, duas coisas importantes. Primeiro, o Banco Central anunciou que compra de dólares, já que as medidas não foram anunciadas, estão basicamente paradas. Hoje, ninguém consegue comprar dólar oficial no Banco Central. O Banco Central adotou um dia excepcional. Além disso, a Bolsa chegou a subir 3%. Agora, ela está mais ou menos no zero a zero, clima de espera lá em Buenos Aires. O Banco Central, que a gente acha que em algum momento também vai acabar, vai ser fechado. Então, quem está lá no comando vai fechar o Banco Central. Uma última pergunta, nem sei se eu tenho muito tempo, mas a última pergunta é a seguinte. A gente viu aí uma das primeiras medidas, ou a primeira medida do Javier Milley foi cortar o número de ministérios, né? De 18 para 9. E aí, eu te pergunto, Naka, aqui no Brasil, quando a gente teve isso, a medida tinha um impacto muito mais, vamos dizer, moral do que realmente econômico, né? Então, assim, é aquela ideia de que estamos tentando fazer tudo por nossas contas. Mas o impacto econômico de cortar ministérios não é algo, pelo menos aqui no Brasil, tão grande. Não há expectativa de que seja tanto assim, porque, por exemplo, o Ministério do Capital Humano, que é o novo ministério criado, tem educação, trabalho, junta todas as pastas que existem hoje. Lá em Brasília, quando o ex-presidente Bolsonaro fez isso, todos os prédios da Esplanada continuavam cheios de gente. Só tiraram as plaquinhas e criaram-se nova estrutura no organograma. Mas as pessoas, servidores e as áreas continuavam as mesmas. Por isso que eu sempre explico para o telespectador que não tem um impacto econômico tão grande, é um impacto moral de que a gente está tentando amenizar as contas.